Um drama social está sendo vivido pela comunidade Bela Vista em Santos. Os moradores aguardam uma definição do poder público para terem direito a moradia numa área do morro na Vila Progresso. Acompanhe a reportagem. Nesta área, no ponto mais alto do morro da Vila Progresso, residem cerca de 60 famílias, aproximadamente um ano e meio. A ocupação se deu por uma necessidade de pessoas que são trabalhadoras, mas não tem onde morar. Já que Santos tem o quarto aluguel mais alto do país, segundo o índice FIP de abril. A Prefeitura de Santos quer retirar essas famílias pedindo a reintegração do local, alegando que se trata de uma área de risco. Mas essa informação está sendo contestada pelos advogados que representam os moradores. A Prefeitura alega que é área de risco e por isso não existe a mínima condição dos moradores ficarem. No entanto, dentro do processo, a Prefeitura juntou um laudo que fica comprovado que tem uma parte da área que é sim passível de regularização para a moradia. Desde que feita algumas obras de urbanização. Mas isso está no processo e é uma coisa que a gente quer discutir, porque é passível de regularização sim. A situação para as famílias daqui está dramática. O judiciário concedeu uma liminar para a reintegração da área, mas ela foi suspensa. Geilson, que faz parte da comissão dos moradores, está na expectativa. Graças a Deus, junto com os advogados, conseguimos suspender e eliminar, mas o processo continua, né? E o objetivo da Prefeitura é remover os moradores desse local. E além da ação estar com a liminar suspensa, um outro fato precisa ser esclarecido. A quem pertence realmente esta área onde está a comunidade Bela Vista? A nossa tese principal é que até agora a Prefeitura não provou definitivamente que a área é dela. Isso não está claro se é da União, se é de um terceiro, se é de a Prefeitura. Então não há que se falar de reintegrar. A Prefeitura, para nós, ela ainda não é legítima, uma parte legítima para reivindicar a área. A Prefeitura, ela está tentando de qualquer maneira, de qualquer jeito, remover a gente de um local que até agora ela não provou que é dela, entendeu? Ela não provou que é dela, então está querendo jogar a gente na rua, entendeu? Sem dar nenhuma resposta, sem nenhuma solução para onde a gente vai. Outra preocupação dos moradores dessa comunidade é com a alternativa dada pela Prefeitura para o acolhimento das famílias. O que eles ofereceram para a gente foi um abrigo para pessoas de situação de rua e nenhum dos moradores aqui se encontra na rua, né? Se encontra todos na sua residência, entendeu? Lutando pelo terreno, pelo objetivo de um teto, né? Uma moradia digna. Moradia digna é o que também reivindica Maria de Fátima, que hoje se encontra desempregada. Ela também não aprovou a alternativa oferecida pelo Poder Público para deixar o local. Para onde ele queria mandar a gente? Era um albergue para pessoas que moram na rua para ir só para dormir, aonde eu vou enfiar duas crianças no meio de um monte de gente que a gente não conhece, entendeu? Então, o que eu peço para ele ter um pouco de consideração, porque aqui a gente somos gente, somos trabalhadoras, entendeu? A gente faz de tudo igual, aparece uma faxina, você sabe que hoje em dia uma faxina é de 100 para 100, eu cobro 100 reais, simples fato para ter um dinheiro para trazer para dentro de casa. Agora você acha que quem ganha 100 reais, quando aparece uma faxina, tem como pagar um aluguel? Chico Nogueira é um dos vereadores que está à frente dessa luta com os moradores. Ele conta que durante uma audiência pública conheceu a situação dessa comunidade. Então nós começamos a acompanhar esse caso da Bela Vista, a prefeitura acho que teve um erro muito grande quando ela buscou um aliminar para retirar aqueles moradores de lá e a partir do momento que ele tem um aliminar na mão, tem que se cumprir a decisão judicial. Começou a se preparar uma força tarefa de você trabalhar a remoção daquelas famílias, e as famílias praticamente trabalhando naquela questão da tensão do dia seguinte. E a partir daí nós criamos uma força tarefa dos vereadores para poder estar dialogando com a prefeitura. No sentido de quê? De fazer com que a prefeitura, se fosse realmente retirar aquelas famílias, teria que levar para uma moradia digna. Deixar muito claro que muitos moradores lá só foram por lá porque não tiveram alternativa de moradia na cidade. O déficit habitacional da cidade é muito grande, dá para mais de 18 mil moradias só em Santos. E ressalta que é preciso observar de que forma as pessoas da comunidade Bela Vista foram cadastradas no programa social da prefeitura. Inclusive nós pedimos até para o secretário de ação social fizesse uma força tarefa e cadastrasse todos aqueles moradores, independentemente, para poder ver que tipo de auxílio eles poderiam estar recebendo, porque são desempregados, tem crianças carentes ali, tem idosos também, que tem que ter assistência médica, assistência social da parte da prefeitura. Então o cadastro do CRAS é um parâmetro para poder se trabalhar a questão social. Então isso foi realmente uma reivindicação de alguns moradores que estavam lá e nós pedimos para o secretário fazer uma força tarefa, até porque as pessoas estavam indo no CRAS e o CRAS não estava reconhecendo eles porque eles estavam morando naquela área invadida, segundo a prefeitura. Então eles não tinham um endereço fixo. Então através da gente ter ligado para o secretário e conversado pessoalmente com o secretário, foi feita uma força tarefa para fazer um cadastramento geral daquelas famílias e assim a partir daí eles ter um cadastro dentro do órgão da prefeitura e saber o perfil social de cada um deles. Então na realidade é o seguinte, é necessário fazer o cadastramento no CRAS porque é importante que eles tenham isso na prefeitura, até para que tenham um cadastro futuro de moradia. A prefeitura se manifestou apenas por nota, informando que a reintegração da posse da área na Vila Progresso foi determinada pela justiça e foi pedida como medida de segurança aos moradores. Quanto ao respaldo oferecido pelo poder público, a administração santista ressaltou que as famílias foram cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social. São cerca de 300 pessoas sem ter para onde ir. Para o advogado Douglas Martins, uma questão social muito séria e que precisa ser resolvida. Isso não é uma questão policial, isso é uma questão social. E os gestores públicos, eles são colocados pelo voto nos seus mandatos para inclusive terem políticas públicas para resolver a questão social, senão não faz sentido eles estarem lá. Então essa é uma luta de todos nós. Uma luta que Rosângela, integrante da Comissão da Comunidade Bela Vista, acredita que está sendo movida por muita esperança. Muita esperança e de preferência da regularização sandiária, porque é o que a gente vem lutando, né? É o que a gente vem lutando, porque a gente tem certeza que se um dia, se a gente não ficar aqui, com certeza outras pessoas irão ficar. Essa comunidade não é a única em Santos, são várias comunidades na mesma situação. O que essa comunidade fez de importante foi dar visibilidade para esse problema. Música 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 Música